Ela fica boladona quando eu saio de casa É quando eu tô na rua e na loja atrasa Uma dose de um bicho que parece que dá asa Vontade de ir pra casa parece que passa Amor, desculpa aí que onde eu trabalhei Como me envolvia na hora de samba no replico de mão Só eu tocava e via o nome do ladrão Falava assim, toca aquela lá irmão, toca aquela lá O que ele tem, o que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim E eu lá no limão, então, atendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu vou fugir Acho que é melhor até ficar com os ponteiros onde é que tá É melhor nem voltar, é melhor nem voltar Você quer falar do meu defeito? Já me conheceu desse jeito Mas independente é só você e eu Você e eu Eu não quero nada mais, é só um lugar de partenóide Longe dos nossos pais Onde a gente fica só, escuta o violão Eu te faço igual, quanto bravo, mas viquei Depois não sou James Brown Deixa o seu locomo então No passado eu não tinha muita formação Nos próprios de coração vem como flashback Até gostava dela, mas gostava mais de bailar, de roller De rap Esquece, segue em frente O tempo já é outro, eu também sou diferente Eu te faço mais na gente É que de repente minha mente percebeu Que você era na boca, uma louca era o que nem eu Só faltou você 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 Ela me faz sorrir, me contemplou O teu carinho, o teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Não vai, nem vou O que é que é ela pensar? Eu sei que eu levo a minha vida assim Sempre a jantar Sai pra guiaria e vai ficar parado Minha rotina é no teu, a rotina tá ligada Às vezes eu tô sozinha, às vezes eu vou aglomerar Não uso muita coisa não, só não deixo lado E de vez em quando, dois, dois, rã Já exagerei, eu sei, dois, 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 dois Foi necessário para o meu aprendizado Não vou pra igreja, não me deixo batizado Hoje não frequento, mas tô bem acompanhado Força de universo que me deixou equilibrado Força de uma lembra, tem um look fechado Faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Me contentou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai e nem vou O que que é ela pensar? Eu sei que o seu sonho também Eu penso Será que esse neguinho aí pra mim me compena? Não acho que me alegre com sua presença Na vida que ele leva a me deixar mó tenso Mas eu sei que é complicado Mas pensa com o cuidado que eu tenho Me separa, nós vem O negro do avesso E sua mão na minha mão Uma conexão que não tem Explicação Ela me faz sorrir Me contempo Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai e nem vou O que que é ela pensar? Só faltou você Só faltou você Só faltou você